Eu sou o William, atleta do Fiat Gerdau Minas e eu vou falar para vocês uma partida inesquecível. Tantas partidas inesquecíveis de vitória como de derrota, mas hoje eu vou citar uma vitória que para mim foi muito importante para a nossa seleção, no Campeonato Mundial em 2018. Foi a semifinal contra a Rússia, um jogo para mim marcante, a gente estava perdendo o jogo de 2x0, um jogo complicado com um time que era cotado para ser o campeão, tinha ganhado a Liga das Nações. Eu pude entrar nesse jogo e o time começou a andar de uma maneira diferente, conseguiu imprimir um ritmo legal e a gente acabou virando o jogo 3x2 e indo para a final do Mundial 2018. Foi um jogo bem tenso, mas a minha lembrança é muito boa porque foi um jogo bem gostoso de jogar porque estava tendo uma rivalidade ali, uma agressividade dos dois times e é uma maneira que eu gosto de jogar e o jogo foi para mim inesquecível.